Léo, bota um tiro lá pra frente lá e a mão se não dá não. Pronto. Pode ir, pode ir, pode ir. 71. Boa. Desce já, tenho que ser. Deu bem outro. Um tiro não, um tiro não, um tiro não. Ai, que fácil. Caramba, isso não é mó lixo, velho. Eles chegaram no tiro. Achei o cara ia dar um pulão, mano. 55, mano. Eu já falo do cara que eu vou me... Ah, caí pra trás, velho. Pode salvar, pode salvar. Dá cover, dá cover. Dá cover pra arruxar. Pode salvar. Caiu, dois capos comigo, dois capos comigo. Deu bem. Puxa, maravilhoso, droga. Elástico, tô calculado. Tem um em cima aqui, na escada, tá? No meio da escada aqui. Vou chacoça então. Tô vendo ele aqui. Ah, então avança aqui, eles vão entregar a paçoca. Não, tô sem capa. Cadê ele? Tá onde? Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Pula nele. Ai, toma dele. No meio das costas. Não, eu tomei delay não. Não, tô meio das costas. Pra mim, tu tomou delay. Muito peito, muito peito, muito peito. A entregação. Ah, eu não esperava que eu estaria aqui. Boa, boa, boa. Muito entrosamento. Pra mim, tu tomou delay não. Não, mas esse é o jogador que veio, ó. Três capas em um. Poder, ó. Boa, Natalha. Gostei. Lá do caminho. Passou três, passou três. Boa, Natalha. Ei, tiro de gelo. Tiro de gelo. Tão tacou gelo lá. Tão tacou gelo no cara esse último boteco. Não, vou tacar gelo pra que os caras iam quebrar três caras aqui. Vou gastar gelo a dois, não dá nem me salvar. Tô pegando uma revista. Mas já saiu lá. Ótimo. Mano, consegue estourar o gelo da direita ou o seu angelical? Não consigo nada. Eu acho que tem um cara lá embaixo dando cor pra esses caras aí. Bom, mano, queria usar a textura. Ai, ai. Eu sou doido pra lá por baixo. Mano, tem que ver quantos tem aí, porque eu tô achando que... Deixa aqui mesmo, mano. Foda-se, velho. Deixa eu ter um na... Vai com o leãozinho, vai dar três, mano. Vai lá, vai com ele. Vem, vem, vem. Vou jogar na esquerda. Batei um. Poxa, alguém voou em mim aí, rapaz. Ele não pegou esse tiro, mano. Não tá pegando tiro, velho. Não tá pegando tiro. Tem capa de dois, mano. Gelo meu, eles não pegam. Double kill. Poxa, esses caras finas, bicho. A galera é os dois, velho. Carap... Boa. Cano na esquerda, mano. Cuidado. Calma aí, calma aí, calma aqui não, time. Parabéns esquerda, Mitra. Tô trancado. Não, tá comigo. Caralho, time. Dá o B1. Aí eu pro outro. Dei capa no outro. Por que você não morre logo, mano? Essa praga Esquerda, ulti Tá, já vi Um tiro marcado Boa, tô indo Subi direita, subi direita Subi direita Decapa direita, deitei e caí Deitei e caí Pega esse cara direito ainda não Tô salvando o Leo Tô salvando o Leo Vou nele Vou chaminho Vai, vai Decapa aqui Mano, o cara pulou inimigo Olha um arrombadão aqui Boa, boa Quebra esse soltar Meu Deus Quer pescar ainda? Caralho, esse cara é o pescar ainda, Leo Eu mei três Boa, boa Os dois Caralho, viado Como é que o Leo pinhou o chido tudo no cara, viado É as quatro Mas eu tô sabendo brincar Isso já tá sem graça, hein Eu vou Meu Deus, denuncia Derrubou isso Bota gelo, bota gelo Bota gelo, velho Domina esquerda aqui, ó Tem um cara no banheirinho, domina esquerda Vai ter uma esquerda aí na esquerda, meu amor Eu falei 117, 117 Posso salvar, posso salvar 117 Deu com todos, deu com todos Deu com todos Ah, mano O cara quebrou aqui o doente O que é Você tem um Um desse doente Boa, boa, boa Um vai morrer pro gás Um vai morrer pro gás Tá sem capa, tá sem capa Tá sem capa Boa, o outro não morreu pro gás Ah, vem pra cá Um gás sem pp, porra É um gás sem pp, porra Deu, 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 deu Já vai, já vai, já vai no corpo Vai no corpo Ah, eu não sou caixão Ah, mano, que filha da pp, viado Deu, 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 deu Matou esse ganhou o jogo Matou esse ganhou o jogo Matou esse ganhou o jogo Deu bem Porra, eu vou gastar o ticket não, cara Mas deu mais um comigo Deu mais um comigo É que eu não gosto do ticket nunca, parceiro Nunca Quem gasta ticket pra mim é ruim É Tá, tá no acertado Quem fala que o mestre é ruim Vai tomar boa no chat, mano Tô falando Esse cara bateu Não vai ruxar nesses caras Igual louco Ah, meu boneco Boa, cadê? É o Tio Nani, a lenda? É, mano, gostei, ligão Não é a Natália Ruxa aqui direita Não, não Gostei, Natália Não respondeu Tá comendo aqui Normal, né Lixo Filha da pp Deixa eu ver com a time Deixa eu ver com a time Não, se eu não sei 31 Tem um cara nas costas já Tem um cara nas costas já Pulou Isso, tá Volta, volta Meu Deus O cara atravessou a janela de novo, cara Mano, lógico, não mexeu Então fiquei parado Dois, três Já vi três Cuida da garagem Cuida da garagem Cuida da garagem Ruxa até em algum lugar, mano Puxando em mim Puxando em mim Puxando dois em mim, mano Me ajuda Escorre do bar Que bosta, viado Meu Deus, mano Eu vou ajudar A ser escorre, mano Ah, o Ruxi lá na caixa Da água lá atrás Tá pior do que o outro, viado Por isso que é ruim Tá foda mesmo, meus outros Tá, tá embaçado Se eu graças a Deus Eu cair primeiro, né É lógico que eu vou ajudar A ser escorre É o Kutipov, né Mas voltei pra ajudar Esse é o meu Eita Olha que lindo Quase mata o cara Um fenômeno Um fenômeno Ele é um fenômeno Pô, bora aí Dois aqui Eu só olho pra cabo, né Você tá dizendo Eu vou demorar aqui pro X1, mano Porque ele é só freio Aí, um Boa Só tem dois, você tem que sair daí Sai daí Caralho, viado Tinha dois aqui ainda Tranca esses caras Ele tá pegando aberto Ele tá pegando aberto Ele tá pegando aqui, mano Marquei Léo, cuidado pra não tomar Dois aqui, ó Tô vendo, tô vendo Deixa uma pãe aí, não Boa que você tem Tem que matar o Ruxi, viado Não, não dá pra me matar ainda Eu tô sem gelo Fala, acho que eu peguei Deixa eu pegar pro Ruxi Batei ele Batei ele Batei Ruxi Batei Ruxi Pula outro, pulou outro, Léo 32 Boa, Léo Tem mais um aí, né Batei É, eu sou o melhor do planeta Boa, 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 boa Boa, meu tio Boa, meu tio Boa, meu tio Boa, meu tio Vai pular aqui, ó Pula um aqui, ó Pula aí, ó Comigo Caralho, dei capa no aqui, mano De novo, cara pulando aí Um, viado Um, tiro, um, tiro, um, tiro Boa, salvou Mano, o cara pulando, viado Tô avisando, o cara vai pular O cara vai pular de nós aqui Eu pulei no cara e matei ele, mano Ó, passou um pra esquerda Um na esquerda, time Caralho, pegou o caixa aqui, mano Caralho, meu tio Que porra é essa, viado? O meu gel também, mano Foi nas minhas costas, velho Tacou eu pra fora, mano O cara sabe que eu tô aqui, viado O meu também, é a mesma coisa Tipo, tava pra fora o meu gel O meu gel me vomitou, viado Mesma coisa Ah, mano Que dia do grano Os caras já sabiam que a gente ia subir, viado Acho bom fazer isso quando... Vem, vem, vem Eu vim Saiu, não foi só Um tiro, um tiro, um Deu, 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 Deu Deu, 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 Deu Finalizado, finalizado E dá um chacosta Tem um trancado, tem um trancado aqui, mano e comigo quebra quebra e oi e aí e aí oi 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 a um tiro um viado não mas eu não atirei nele eu passei por ele mano porque tinha cara que eu entrei de mim no começo eu dei um saco de um cara mas não contou mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL